No vídeo de hoje, eu vou mostrar como funciona o aplicativo da MSC Cruzeiros. E como ele pode te auxiliar na sua viagem de cruzeiro. Primeiro de tudo, recomendo que você baixe na sua loja de aplicativos antes da sua viagem. Assim que você entrar no aplicativo, ele vai pedir para você fazer o seu login, que pode ser ou com o número da sua reserva ou criar uma conta na MSC. Antes de viajar, eu criei com o número da reserva. E aí, ele aparece todas essas opções, os benefícios de ter o aplicativo instalado. E aí, ele entrou. O legal é que ele mostra ali quantos dias até o seu cruzeiro. Eu estou criando o vlog de todos os dias até a chegada do cruzeiro, então, se você ainda não viu, vou colocar a playlist aqui para você assistir. Chegando no cruzeiro, eu abri o aplicativo e aí eu criei uma conta. E aqui ele já mostra como vai ficar o seu Cruise Card. Prontinho. Agora, ele já vai mostrar todas as opções de atividades que dá para fazer nesse dia já da chegada. Tem ali o Daily Program, então, são as programações diárias. E você pode ver que tem várias ao mesmo tempo, então, você vai precisar escolher. Isso é para quem acha que não tem opção do que fazer em cruzeiro, para ver que está errado. Tem muita coisa, você tem que até, às vezes, abrir mão de uma para ir em outra, que você queira muito. Então, são muitas opções. Aqui também já apareceu a festa temática, a White Party, que é a festa de roupa branca. Eu fiz um vídeo aqui mostrando como foi. Também tem a aba O Que Fazer, que vai mostrar as opções, o que você pode fazer, entretenimento, excursões e fazer alguns agendamentos. A gente também tem informações de contato muito importantes. Aqui no perfil, você vai ver as informações sobre você, sobre a sua cabine. E é para ter tudo correto, mas se não tiver, você pode pedir para alterar. E ele vai atualizando em tempo real. Então, aqui a gente estava em Cozumel, e aqui ele fala o horário de sair. Então, se programe para não perder o horário, porque o navio não espera. Aqui também tem todas as outras informações do aplicativo, que você pode escolher. E o itinerário, com as datas certinhas. Depois que você sai do navio, aparece essa mensagem, você não pode mais acessar. E se você quiser fazer um cruzeiro, tiver esse sonho de realizar um cruzeiro, eu tenho uma surpresa para você. Eu separei um material, um guia, com dicas essenciais para o seu primeiro cruzeiro. E ele está no valor promocional. Então, só essa oferta de lançamento está valendo muito a pena, porque você vai ganhar dois bônus. Um bônus que eu fiz, cruzeiro acumulando milhas, que eu ensino exatamente como você pode acumular milhas, fazendo o seu cruzeiro. E também, os dicas compiladas. Mas aproveita que é por tempo limitado. Qualquer dúvida, pode comentar aqui também, que vai ser um prazer te ajudar na sua viagem. Continue acompanhando os vídeos da viagem e eu te aguardo nos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!